Olá amigos ouvintes da Mundial FM, eu Márcia Pugliese estarei com vocês por alguns momentos sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando uma técnica linda, maravilhosa da numerologia como uma ferramenta poderosa na sua vida e como sempre inicie o programa pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito e carinho falar juntinho de você. Estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, essa rádio que acredita na vida e vamos lá, falar de temas preciosos, de temas que podem ajudar você a se conhecer melhor, a trabalhar os seus aspectos, as suas dúvidas, as suas dificuldades, mas antes desse tema, que você já vai deixar preparadinho o papel, caneta, gravador para anotar tudo, eu quero mandar um beijo muito grande e carinhoso para o coração da minha irmã querida, Maria do Carmo, minha irmã mais nova que fez aniversário, dia 15, de conversei, comemoramos, aliás nós já estamos comemorando o aniversário desde sábado passado e amanhã vamos comemorar novamente, então um beijo querida, minha irmã amada, meu tesouro também, um beijo no seu coração, um beijo grande para a Darlene, também uma querida amiga que fez aniversário, dia 7, para Maria Helena Carrara, que fez aniversário, minha aluna, minha cliente querida, que fez aniversário também dia 15, aliás, janeiro é um mês de muitas comemorações, muitos aniversários e para quem eu não falei o nome, para quem está aniversariando, um beijo no coração, toda a felicidade do mundo, porque 2013 promete ser um ano muito importante para todo mundo, um ano de estruturação, de base, de crescimento, é um ano muito trabalhado, mas é um ano que com certeza vamos ter bons resultados. E agora eu quero falar justamente sobre esse tema, esse tema de conscientização, pois é, muitas pessoas me procuram em relação ao que está acontecendo na vida, né? Ontem nós tivemos a maratona do autoconhecimento, eu atendi 19 pessoas naquele período, né? E a maioria reclamava justamente de estar patinando na vida, de ter feito várias coisas e não ter conseguido desenvolver, evoluir, muitos reclamam da situação financeira, da situação profissional, porém, eu posso dizer que tudo tem jeito, dentro da numerologia, nós podemos, através dessa técnica, informar, orientar, conscientizar você das suas potencialidades, das suas dificuldades, dos seus dons, dos seus talentos, para que você use a ferramenta correta para sair dos processos difíceis e para fortalecer os processos que estão dando certo. Então, o que eu peço para você que está me ouvindo agora? O convite é esse, você se conscientizar. Tudo na nossa vida tem um porquê de ser, tem um porquê de estar, é uma energia que vem para aprender, para superar. Pode ter certeza, eu falo isso muito, eu ouvia dos meus avós, né? E às vezes, quando menina, você fala, imagina, que besteira. E quando você percebe que aquele conhecimento dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, você está verdadeiramente trazendo para a sua vida também, você fala, puxa, como eles tinham razão. E os meus avós falavam muito isso, todo mal é um bem. Mesmo que doa, mesmo que no momento seja um tsunami na nossa vida, mas todo mal vem para um bem. Às vezes, você termina um relacionamento e uma pessoa querida sai da sua vida, mas lá na frente, você vai perceber que foi o melhor que podia ter acontecido, que realmente essas vidas não seriam de outra forma, esses ensinamentos todos seriam mais dolorosos, seriam mais traumáticos. da mesma forma, às vezes a gente acontece de sofrer um acidente, de ter uma perda financeira, e lá na frente a gente entende que foi o melhor, porque poderia ter sido algo mais grave, algo mais trágico. Então, quando a gente começa a se conscientizar que as situações que acontecem na vida, elas vêm justamente para nos fortalecer e a ensinar superar, fica mais fácil. É lógico que não é o conformismo, não é isso que eu venho pregar aqui. Eu venho pregar, na realidade, a conscientização. Você se conscientizar das suas dificuldades e das suas potencialidades e buscar usar as ferramentas corretas para que você possa passar por isso da melhor forma possível. É muito comum, lá no consultório, as pessoas questionarem alguns pontos, se sentirem muito presas, principalmente no passado, em crenças, em valores que trazem da família, da vida, de amigos, porque, querendo ou não, nós vivemos numa pressão, numa pressão social, onde o bonito é ter, o bom é ter, ter um bom carro, ter uma boa casa, ter uma boa roupa, enfim. Só que isso extrapola de um tanto que, muitas vezes, as pessoas que têm tudo, aí você percebe que falta o principal, que é algo mais profundo. As pessoas acabam tendo tudo e sendo nada para elas mesmas. Então, isso é um ponto que deve ser muito bem trabalhado e muito bem compreendido. Quando nós fazemos o seu nome, nós vamos conseguir detectar pontos importantes. Quer ver um ponto que você pode estar sentindo agora? A maioria das pessoas que está num momento, num ciclo, num ano pessoal, ou, de repente, que tem muito nove no nome ou na data de nascimento, pode sempre sentir uma desmotivação. Sabe quando desmotiva rápido, cansa fácil das coisas? Porque o nove, querendo ou não, ele é um número, é o último número, né? Do um ao nove. Então, ele é o último. É como se ele fosse o irmão mais velho dos números. Ele contém dentro dele o conhecimento do oito, do sete, do seis, do cinco, do quatro, do três, do dois, do um. Ele é considerado o número das finalizações, da conclusão, da bagagem de conhecimento de sabedoria. Então, a maioria das pessoas que estão num ciclo nove, num ano nove, ou tem muito nove no nome, começa com R, ou tem muita vogal I, são pessoas que trazem uma desmotivação natural. E, através do estudo, dessa conscientização que a terapia humanista consegue mostrar, as pessoas vão entendendo esses processos para mudar. Porque são pessoas tendenciosas a começar muitas coisas e aí desistindo pelo caminho. E isso não é bom. Toda vez que a gente abrir um ciclo na vida da gente, seja um curso, uma terapia, alguma situação, nós precisamos ter a certeza que vai ter um começo, um meio e um fim. Pelo menos fazer de tudo para concluir. Porque senão, você não fechando o ciclo, você fica com círculos viciosos na sua vida. É aquele círculo vicioso, não sai daquilo. Volta sempre aquela situação para você resolver e para você mudar, superar. Quer ver outro caso? Todas as pessoas que têm um ciclo quatro, de repente está num ano pessoal quatro, tem muito quatro no nome, né? Então, a letra do nome é o M, de Márcia, é o V, é o D de dado, nasceu num dia quatro, ou em abril, ou tem muito quatro no mapa, no estudo. São pessoas que têm uma tendência a serem mais rígidas, a ter mais dor no corpo, nos ossos, porque o quatro, ele é o quadrado, ele é a estruturação. A característica é essa. E são pessoas que precisam, que necessitam de uma organização, de uma disciplina, de uma ordem. Então, sempre que essas pessoas, você que está me ouvindo, que tem essas características, muito quatro no seu nome, na sua vida, sempre que você sentir que a tua vida não está fluindo, pega uma gaveta e arruma. Pega um armário e põe em ordem. Porque você arrumando a tua vida física, automaticamente você disciplina, né? Você arruma a tua vida energética. E esse é o ponto. Da mesma forma que as pessoas que trazem, de repente, um oito, seja no nome, no ciclo, no ano pessoal, tem muito H, ou Q, ou Z no nome, nasceu dia oito, em agosto, enfim. São pessoas que precisam sempre cuidar do equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. Precisam ser boas e justas com elas, mas também precisam ser boas e justas com os outros. Se elas forem só razão, elas vão ficar injustas. Se elas forem só emoção, elas viram bobinha de alguém. Então, o oito são aquelas duas esferas, as duas bolinhas, né? Uma em cima da outra. Isso significa a razão e a emoção, a matéria e o espírito. O ideal é que seja no equilíbrio. E aí, esse equilíbrio vira o símbolo do infinito, que é super conhecido. Inclusive, alguns meses atrás, estava super em moda usar o símbolo numa corrente, num colar, enfim. Isso é pra vocês compreenderem que todos nós temos coisas muito positivas na nossa vida, no nosso nome, mas todos nós também temos coisas muito negativas e que viemos justamente pra superar. Tudo vai depender da sua atitude. Eu, como sinalizadora, como orientadora, estudiosa do seu nome, da sua data de nascimento, eu vou mostrar, eu vou orientar, conscientizar você. Mas a mudança é sua. É você que vai ter uma atitude pra melhorar esses processos. E aí que faz a diferença. Por isso que eu acho mágico esta forma, este tipo de terapia, porque é rápida. Você se conscientiza rapidamente. Você vê resultados muito rápidos. E isso eu tô falando a nível de uma pessoa, né? De um ser. Mas eu também posso falar a nível de uma empresa. Às vezes, a empresa que tem muito a energia do 9 é uma empresa que precisa doar, precisa ter mais paciência, ser mais humanitária, mais generosa. E isso nós vamos identificando ao longo do estudo e da consulta. Da mesma forma que uma empresa que tem muito 4 é aquela empresa que não pode bobear na disciplina. Pagar impostos em dia, ter sempre as contas tudo certinho, né? Os funcionários registrados. Porque senão vai dar problema. E eu, como essa terapia, como a orientadora dessa terapia, eu vou orientando os meus clientes nesses passos, né? No passo a passo. Como ele vai ter que mudar alguns processos pra coisa deslanchar e dar certo. Então, eu considero de grande ajuda. Eu considero, assim, que é um estudo que pode abrir muitos caminhos. E, normalmente, as pessoas que vêm buscar esse tipo de estudo, elas estão abertas. Elas querem essa mudança. Elas estão almejando um futuro melhor. E nada melhor do que começo do ano, né? Estamos na primeira quinzena... na segunda... Começamos a segunda quinzena de janeiro de 2013. Eu iniciei o programa falando isso, que 2013 promete ser um ano muito forte, muito bom. É próspero. Tende a ser um ano de grande estruturação. Se as pessoas usarem as suas potencialidades certinhas, elas têm a chance de estruturar em bases sólidas, em rocha firme, a sua vida. Tanto profissional, quanto sentimental, quanto familiar, quanto social. Porque é uma energia que vai proporcionar isso pra todos nós. Basta querer. Então, o convite é realmente esse. Você entender os seus processos. E, quando você passa pela consulta, essa consulta vai durar, em média, uma hora, uma hora e pouquinho. Nós vamos falar ao vivo, ali, a cores. Gravar tudo num CD de áudio, se for o caso. De repente, você, que vai passar por uma consulta completa, leve o seu pendrive. Eu também consigo passar toda a gravação pro seu pendrive. Porque é importante você ficar com esse arquivo. Porque é um material pra vida toda. É um material de apoio, de consulta. Então, é muito bom, de vez em quando, ao longo dos períodos que você for passando, você ouvir novamente aquela consulta. Pra que você vá identificando os pontos que já foram arrumados, que já foram corrigidos. E os pontos que precisam ser modificados, que você ainda precisa superar. Você quer fazer a consulta? Eu tenho todas as possibilidades. Eu sei que eu tô, assim, com a agenda bem apertada nesses últimos dias. Mas, liga no Conheça, te agenda o seu melhor horário. A Luciana estará lá, atendendo você com todo carinho. Posso também fazer por Skype. É uma nova modalidade, bem fácil, pras pessoas que não estão em São Paulo, as pessoas que estão em outro país, em outro estado, em outra cidade. Nós marcamos um horário e conversamos pelo Skype. Tem tido um resultado muito bom. E, pelo próprio Skype, eu passo o arquivo da gravação. E dá muito certo. Posso também mandar CD gravado, pras pessoas que não têm tanta tecnologia. Nós gravamos tudo no CD de áudio. Toda a explicação, toda a parte escrita. E eu envio pra você pelo correio. E, assim que chegar em suas mãos, você tira as dúvidas, ou por telefone, ou por e-mail, como você achar melhor. O importante é você dar o primeiro passo. É você realmente se propor a conhecer os seus processos e a tomar uma atitude pra mudança. Então, você vai ligar agora lá no Conheça. O telefone é 5583 1469 5583 1469. Eu vou repetir. 5583 1469. Você também pode pedir informações pelo e-mail consulta, arroba, marciapugliese.pro.br Consulta, arroba, marciapugliese.pro.br Pessoal do Facebook, pode me adicionar no marciapugliese2, em algarismos romanos. E, se vocês puderem curtir a minha página, a fanpage, que é o marciapugliesecomunicadora, é muito legal. Porque, nessa página, eu tenho todos os textos que eu escrevo, mensagens que eu envio, todos os programas da rádio, programas que eu já fiz, rádio, TV, tá tudo lá postado, pra que você tenha mais conhecimento do meu trabalho, mais acesso do meu trabalho. E, também, no YouTube. O Donizete, da RecTransfer, grava todos os programas. Aliás, desde 2012, isso tá sendo feito. E todos os programas estão ali postados, pra que você tenha acesso com todos os temas, todas as matérias que foram abordadas nesse período todo. O importante é você fazer a diferença na sua vida. E quem pode pegar o telefone e ligar, mandar um e-mail é você. E nós estaremos lá de braços abertos, como sempre. Eu sempre falo, isso é muito importante pra mim, que eu atendo você como eu gostaria de ser atendida, com o mesmo respeito, com a mesma ética, com a integridade que precisa ser. Até porque, nós mexemos com vidas, nós mexemos com sentimentos, e você tem que ser muito respeitado, você tem que ser muito preservado. É um sacerdócio, eu tava falando isso há pouco tempo, antes de entrar aqui nos estúdios, esse nosso trabalho realmente é um sacerdócio, e eu tenho muita alegria com os resultados, com o feedback que eu tenho, e com tudo que nós estamos conseguindo ao longo desse tempo todo, lá no Espaço Conheça-te, com as pessoas queridas que passam por ali. Inclusive, quero deixar um beijo no coração de todos que ali estiveram ontem. Ontem, apesar da chuva, caiu uma chuva imensa em São Paulo, muito forte, mas o Espaço Conheça-te estava lotado, maravilhosamente lotado, com pessoas queridas, esperando, aguardando o seu atendimento, o seu horário de atendimento. Quero mandar um beijo muito grande pra Isa Amaral, a nossa Dikshagiver, que foi ali doar essa benção indiana, ela foi doar o trabalho dela, o conhecimento dela, pra todas as pessoas que ali estiveram, assim como todos os profissionais que participaram, a Paloma Rodrigues com a Astrologia e o Oráculo da Lua, Elisângela Nicolosi com o Xamã, a Limpeza Xamã, com o Baralho Cigano, e vamos ter tudo isso novamente no sábado. Então, você que está me ouvindo, que quer um pronto-socorro, é lógico que uma consulta inteira, ela é mais detalhada, ela é mais consistente, mas, de repente, você precisa de um pronto-socorro, você precisa de uma coisa rápida, né? Talvez você não está em tantas condições financeiras, pois é, sábado, dia 19, então, depois de amanhã, nós estaremos com o Espaço Conheça-te aberto, das 10 às 16 horas, com esses atendimentos pronto-socorro. Nós vamos ter ali os profissionais atendendo você, de 15 a 20 minutos, para tirar dúvidas, para ajudar você a ter uma atitude, definir uma situação. Cada atendimento é R$ 35,00. Você, se puder, leve um quilo de alimento não perecível, para a gente doar, para uma ONG que faz alimentação, para moradores de rua. Isso tem sido um sucesso. Está ajudando muito. Quer doar produto de limpeza, produtos de higiene, e também é muito bem-vindo. O pessoal é carente de tudo, né? E, lá, no sábado, nós vamos ter, eu vou fazer a numerologia, o estudo da sua assinatura, o número da sua residência, vamos ver o momento que você está vivendo. Nós vamos ter a astrologia, então, leva-se o dia, mês, ano, que nasceu, o horário e a cidade, para que rapidamente, a nossa astróloga possa verificar, como está o seu momento planetário, os astros na sua vida. Vamos ter o oráculo da lua, que é um, a gente fala que é um oráculo fofoqueiro também, porque ele mostra muitos pontos, que às vezes estão encobertos, que você não consegue entender. Nós vamos ter a limpeza xamânica, dos chakras, vamos ter também o baralho cigano, vamos ter o filtro dos sonhos, que é a leitura do filtro dos sonhos, é uma técnica muito linda, que você vai escolher o seu filtro, vai ter uma leitura em relação a esse momento, a sua escolha, para que você se conscientize de alguns processos, e você vai levar esse filtro, normalmente as pessoas usam, ou de decoração, ou como um colar, enfim, você vai escolher e vai levar esse filtro dos sonhos, foi um sucesso a última maratona, por isso nós vamos repetir no sábado, então anota aí, já avisa vizinho, amigos, que nós estaremos lá, sábado, das 10h às 16h, sábado dia 19, e a casa abre pontualmente às 10h, tá, então não tenha atropelo, os atendimentos são por ordem de chegada, é chegar calmamente, e aguardar, né, porque, às vezes, um atendimento ou outro vai já estar comprometido, mas você aguarda que o seu horário chega, sem tumulto nenhum, quer agendar consulta, consulta inteira, é no telefone 5583 1469, 5583 1469, bem, temos também lá no Conheça-te, o curso de numerologia, tanto o básico, o avançado, o empresarial, numerologia em relação à saúde, a traços herdados do sobrenome de família, e esses cursos, eles são tanto profissionalizantes, para você que quer se profissionalizar na área, quanto o curso, para você ter um autoconhecimento, conhecimento, de repente, você é um psicólogo, um terapeuta, já trabalha na área, e quer ter mais uma ferramenta, de apoio para os seus clientes, venha fazer o curso, estamos montando turmas, e as minhas turmas, sempre são pequenas, para que eu possa passar o conhecimento, eu não quero quantidade na minha vida, eu aprendi que a diferença, é na qualidade, verdade, então por isso pode se inscrever, temos também o curso de Feng Shui, que será algo novo agora no Conheça-te, então vamos ter o curso de Feng Shui, o curso de Astrologia, que é um curso extenso, é um curso de um ano, preparando você para conhecer melhor, Astrologia é uma ciência linda, é uma ciência super positiva, e também o curso do Oráculo da Lua, nós temos esse curso, que tem sido também um sucesso lá no Conheça-te, o importante é você conhecer, conhecer o nosso trabalho, compreender todas essas potencialidades, que tudo isso é bom, são ferramentas para a sua vida, sentir no seu coração, e fazer o que você realmente sente, que vai ser melhor para você, estaremos sempre lá, de braços abertos, atendendo você, como nós gostaríamos de ser atendido, o telefone do Conheça-te é o 55, 583-1469, 558-31469, insista, porque tem tido muitos programas, as linhas às vezes ficam congestionadas, mas insista que nós retornamos para todo mundo, e não se esqueça, sábado, dia 19, das 10 às 16 horas, e não tem tumulto, e a casa abre pontualmente às 10 horas, então você será muito bem recebido, não esqueça do quilo de alimento se você puder, porque vai poder ajudar muita gente, o ano passado foi um sucesso, nós arrecadamos tantos alimentos, que nós até, quer dizer, a pessoa da ONG redirecionou para a PASSE, que é uma outra associação de crianças carentes também, com deficiências, que estavam precisando, famílias que estavam precisando de alimentação, então é realmente um ato muito legal, é um ato de ajuda, de caridade. Bem, nós estamos quase terminando o programa, mas é sempre bom falar, que a nossa vida se divide em passado, presente e futuro. Passado é uma história, não dá para mexer muito, podemos trazer as experiências, para não cometer os mesmos erros, futuro é um mistério, a Deus pertence, não posso viver no futuro, senão eu não tenho vida, e o que resta realmente é o hoje, é o aqui, é o agora, por isso que se chama presente, por isso, o convite que eu faço para você, sábado, dia 19, então depois de amanhã, nós estaremos com o espaço Conheça-te aberto, das 10 às 16 horas, com esses atendimentos pronto-socorro, nós vamos ter ali, os profissionais atendendo você, de 15 a 20 minutos, para tirar dúvidas, para ajudar você a ter uma atitude, definir uma situação, cada atendimento é 35 reais, você se puder, leve um quilo de alimento não perecível, para a gente doar, para uma ONG que faz alimentação, para moradores de rua, isso tem sido um sucesso, está ajudando muito, quer doar produtos de limpeza, produtos de higiene, também é muito bem-vindo, o pessoal é carente de tudo, estaremos sempre lá, de braços abertos, atendendo você, como nós gostaríamos de ser atendido, o telefone do Conheça-te é o 55831469, 55831469, insista, porque tem tido muitos programas, as linhas às vezes ficam congestionadas, mas insista que nós retornamos para todo mundo, e não se esqueça, sábado, dia 19, das 10 às 16 horas, e não tem tumulto, e a casa abre pontualmente às 10 horas, então, você será muito bem recebido, não esqueça do quilo de alimentos...